A LIMIR A LIMIR Salve de palmas a ele Agora vamos montar o time Marise Chons, Marise por favor suba o palco Uma salve de palmas a Marise Ela é professora universitária de ciências humanas nas disciplinas de história das relações internacionais Teoria contemporânea de relações internacionais, ciência política, políticas públicas, história da economia global História da economia brasileira e filosofia do direito É especialista em teoria social e história do pensamento político moderno Palmas novamente para a Marise Gustavo, venha Gustavo, cadê você? Está aqui Gustavo Maltachi, uma salve de palmas a ele Diplomata e PHD em administração pública pela Universidade de Illinois, Chicago Foi Network Fellow do Centro de Ética de Harvard Nos anos de 2013 e 2014 Este ano seu livro sobre liberdade de expressão vai ser lançado pelo selo Aves Rara da Faro Editorial Mais uma salve de palmas a Gustavo, por favor Rodrigo Venha Rodrigo, por favor Uma salve de palmas a Rodrigo Marinho Advogado e professor, mestre em direito constitucional Empresário, sócio da LVM Editora Diretor Legislativo da liderança do Partido Novo na Câmara dos Deputados Sócio e diretor jurídico da PWR Gestão Pedro, é tudo contigo Obrigado, Potter Se a liberdade significa alguma coisa Será, sobretudo, o direito de dizer às outras pessoas Aquilo que elas não querem ouvir Essa frase foi dita por Eric Arthur Blair Também conhecido como George Orwell Boa tarde a todos Uma enorme satisfação estar aqui com vocês hoje De volta ao presencial E para falar de um tema tão importante A liberdade de expressão E a frase de Orwell não poderia ser mais atual Se por um lado As redes sociais parecem ter chegado para amplificar vozes cada vez mais plurais Elas também parecem servir de ferramentas para ataques Boicotes, cancelamentos De opiniões dissonantes Em um mundo tão interconectado e diverso Com opiniões diferentes Pontos de vistas diferentes Parece cada vez mais difícil encontrar pessoas dispostas a dialogar De forma civilizada Adulta Construtiva Ainda que divergente Espaços como o Fórum da Liberdade Com debates livres e propositivos Parecem se tornar cada vez mais escassos E opiniões Isoladas em bolhas tribais Parecem se tornar cada vez mais corriqueiras Será que é isso mesmo? Qual seria a lógica da gente defender a liberdade de expressão Se a gente não está disposto a ouvir E principalmente Se a gente não está disposto a ouvir aquilo que a gente não gosta Vocês se sentem livres Para falar o que pensam? E se o tema for polêmico? Será que há limites para a liberdade de expressão? Bom Essas e outras perguntas A gente vai tentar responder hoje Com o super time que a gente tem aqui A Marise, o Gustavo, o Rodrigo Muito obrigado pessoal Por participarem desse painel conosco Vou sentar aqui com vocês agora A dinâmica do painel então vai ser Dez a quinze minutos de fala inicial Para cada um dos participantes E depois a gente passa por um bate-papo Um pouco mais informal E com perguntas vindas da plateia Gustavo, quer fazer as honras? Deixa eu ver É esse aqui, né? Deixa eu ver Antes de mais nada Muito obrigado pelo convite Obrigado a toda a equipe do fórum É um prazer enorme estar aqui É uma honra poder estar conversando com vocês E é muito bom Que a gente consiga construir um espaço Em que a gente realmente possa debater Temas Difíceis, complexos Eu acho que o tema da liberdade de expressão Não é tão simples Acho que realmente é um tema complexo Quando você começa a entrar dentro ali das exceções Exceções das exceções Não é um tema muito trivial E eu acho que a volta do presencial É muito boa para isso também Acho que a rede social muitas vezes Não permite que a gente tenha esse debate Um pouco mais frente a frente E perceba assim O sentimento E aonde que a outra pessoa está querendo Alcançar com determinado argumento Então é muito bom Estou muito feliz que está aqui Muito obrigado Eu queria começar a minha palestra Com duas provocações Esse é o Reginald Bryan Ele foi um jornalista americano E ele tinha um programa nos anos 70 Na televisão americana Chamada Black Perspective on the News Seria perspectiva negra sobre a notícia E em 77 ele moderou um debate Que ele convidou o Riddick e o Charles King Que são dois intelectuais negros E ele convidou também o Frank Collin Que na época era o líder do partido nazista dos Estados Unidos E ele convidou o David Duke Que na época era o líder da KKK Daquele grupo de supremacista branco Racista e antissemita dos Estados Unidos E aí você olha um debate desse Eu assisti Eu tive a chance de assistir esse debate E você olha isso e pensa assim Cara, que tipo de sociedade isso acontece? Como é que pode você ter um debate Com um racista Um antissemita Um nazista E você tem ali três intelectuais negros Que estão ali Que convidaram E estão fazendo um debate franco Frente a frente Quer dizer Em que tipo de lugar isso acontece? Isso é democracia? Isso é mais ou menos democracia do que o Brasil? Quer dizer Na época, em 77 Certamente muito mais Mas assim, isso causa uma certa ansiedade De entender o que está acontecendo Uma outra provocação que eu queria fazer Antes de entrar no tema Essas fotos são fotos de advogados Que atuaram pela ACLU Que é uma espécie de ONG Que defende direitos civis nos Estados Unidos E todos esses advogados atuaram Na defesa da liberdade de expressão De extremistas Então a Eleanor Norton Ela trabalhou Na defesa do Clarence Brandenburg Que foi um caso famoso Brandenburg versus Ohio Nos Estados Unidos De defesa da liberdade de expressão De um supremacista branco O David Bohr Também atuou no Virginia versus Black Que foi um caso parecido também De um supremacista branco E os três advogados ali embaixo O Ira Glazer O Arianiah E o David Goldberger Eles atuaram Num caso que eu acho que muitos de vocês conhecem Que é o caso da Da marcha nazista Em que nazistas tentaram fazer uma marcha Numa cidade Na cidade de Skok Nos Estados Unidos A cidade vetou E esses advogados ajudaram A garantir A liberdade de expressão deles E aí você pensa assim Por que que advogados negros E judeus Estão defendendo a liberdade de expressão De extremistas Que querem inclusive acabar com a vida deles Isso é uma questão Que sempre passa também na minha cabeça É o que eu falo É uma coisa pessoal Eu também sou judeu Eu sou neto de sobrevivente do holocausto Então eu falo isso até um pouco assim Porque como eu estou lidando com um tema polêmico E hoje em dia tem muito cancelamento É bom eu falar isso Porque pelo menos eu acho que de nazista Não podem me chamar Então eu evito assim algum cancelamento E o único problema é que eu sempre Eu sempre fui muito contra esse conceito De lugar de fala Aí agora que eu estou usando Eu fiquei pensando Qual é a teoria que eu vou usar Para justificar esse meu uso do lugar de fala E aí eu pensei o seguinte Pensei em duas teorias Ou o uso é em legítima defesa Aí pode Ou é em legítimo exercício da hipocrisia Aí pode também Mas aí na hora eu achei Que é melhor ficar com legítima defesa mesmo Bom então a princípio O tema aí já entrando Depois eu vou voltar A uma dessas provocações Para concluir a palestra Mas entrando já direto no tema A princípio a liberdade de expressão É muito simples Todo mundo pode falar o que quiser E o governo não pode limitar Basicamente é isso O governo não pode silenciar você Com base Por não gostar da sua opinião Mas a verdade é que há limite Quando você entra nos casos julgados Na história da liberdade de expressão E aqui eu não estou nem falando de lei brasileira Nem de nenhum país Estou falando da própria filosofia mesmo Da liberdade de expressão Você consegue encontrar uma série de limites Por exemplo Você não pode usar a liberdade de expressão Para encomendar um crime Para chegar para alguém e falar Olha, mata aquele cara Isso é um uso que a gente chamaria De não protegido da liberdade de expressão Você está usando a liberdade de expressão Não mais para ficar no âmbito da expressão Mas sim para provocar uma violência Da mesma maneira incitação à violência A mesma ideia Da mesma maneira o dano direto é iminente Aí tem um exemplo famoso Do gritar falsamente fogo Num teatro lotado Que aquilo causa um corre-corre As pessoas vão se pisotear E tal, vão se machucar Então é a mesma questão Você está causando Uma possibilidade de dano direto mesmo De violência física E não mais só de uma questão de expressão Você tem limitações Que quase todo mundo aceita Quando envolvem crianças Então, por exemplo Você não vai tolerar A expressão de obscenidade Na frente de criança Isso é uma coisa que naturalmente é aceita Na história da discussão Da liberdade de expressão É a mesma questão Em relação à privacidade e intimidade Tipo um vazamento De um vídeo íntimo, por exemplo Outra limitação que costuma ser aceita São os chamados limites logísticos Então, por exemplo Imaginem que dois grupos rivais Querem fazer uma passeata No mesmo lugar, na mesma hora Aquilo vai provocar uma violência Então não é porque Não se gosta da ideia De um ou outro grupo É simplesmente porque você quer evitar um confronto Então você pode impor ali Uma limitação logística Outra limitação logística Seria a questão de Olha, nenhuma manifestação Pode ser feita depois das dez da noite Para poder, vamos dizer Proteger o sono das pessoas Só que aí Em todos esses casos Você tem que ter uma neutralidade De ponto de vista Quer dizer O limite Ele está sendo imposto De uma forma neutra Em relação ao conteúdo Quer dizer A mesma regra vale para todo mundo Independentemente do conteúdo Da mensagem Isso foi muito usado Essa ideia da neutralidade Do ponto de vista Foi muito usado Nessa limitação Dos discursos extremistas Da marcha nazista Skolk Porque uma das coisas Que os advogados falavam Era exatamente isso Olha, a sua regra Tem que valer para todo mundo Não pode valer só Para um determinado grupo Para um determinado tipo de discurso Questões de contexto contratual também Eventualmente Você não pode mentir Num rótulo de um produto O médico tem uma certa obrigação De dizer a verdade Para um paciente Também não deixa de ser Uma certa limitação da expressão Ameaça A difamação Que é o controle Da reputação das pessoas Então se eu inventar Que um restaurante Por exemplo Me causou uma infecção alimentar Eu estou destruindo O restaurante Estou destruindo a vida Daquele empreendedor Então assim Isso é uma coisa muito séria Então normalmente Se aceita Um tipo de limitação Na defesa da reputação Mas notem que aqui Não tem a ver com ofensa Eu não estou protegendo Uma coisa subjetiva Dele que eu poderia Eventualmente ofendê-lo Eu estou protegendo assim Vamos dizer O risco Que de repente Até um concorrente Poderia se utilizar disso Para causar um dano À propriedade dele Então existe Enfim Isso são só alguns limites iniciais Existem uma série de limites Mas geralmente Quando a gente fala de limite Quando a gente está discutindo Quais são os limites Há limites na liberdade de expressão Muitas vezes O que a gente está pensando É isso aqui A gente está pensando No discurso de ódio A gente está pensando No discurso preconceituoso A gente está pensando No discurso Contra a existência Do regime democrático E assim por diante E eu acho que Quando a gente fala disso A gente precisa separar Muito bem esse debate Eu acho que a primeira coisa Que a gente sempre tem Que deixar marcada Inclusive é uma sugestão Que eu dou Para quem tem essa visão parecida Que seria uma visão ampla Da liberdade de expressão A primeira coisa É deixar muito bem marcado isso O discurso de ódio O discurso preconceituoso Racismo Antissemitismo E etc. São 100 coisas repugnantes São 100 ideias Que devem ser combatidas São 100 ideias erradas A questão é que Você pode reconhecer Ao mesmo tempo O direito A liberdade de expressão E reconhecer Que a pessoa está fazendo Um mau uso desse direito Isso é completamente possível E uma outra coisa É o seguinte A gente não discorda Que esse tipo de discurso É ruim A questão é Qual é a melhor maneira De combater esse discurso Esse aqui é o debate E Aqui talvez A gente chegue Numa diferença grande Entre Vamos dizer Uma visão mais liberal Que defende A ampla liberdade de expressão E outras correntes De pensamento Sobre liberdade de expressão Muitas vezes mais à esquerda Por exemplo É que Ao mesmo tempo A gente tem uma preocupação Muito grande Com o poder Do Estado E com o tamanho Do Estado Porque a gente organiza Vamos dizer Um poder central Para garantir a liberdade Do governo da lei Para proibir a gente Vamos dizer Proteger a gente De crime Para proteger a propriedade E assim por diante Só que ao mesmo tempo Esse mesmo poder Que a gente cria Para proteger Ele se torna um risco Ele mesmo Então Eu sempre cito Essa frase Do Oakshot Que eu gosto muito Acho que ela sintetiza Isso muito bem Talvez uma das questões Principais Da defesa Da liberdade Seja Evitar concentração De poder Essa talvez Seja assim A preocupação Número um De quem quer garantir A liberdade Então Eu quero sim Combater o discurso De ódio Eu quero sim Que não exista O discurso extremista Por outro lado Eu não quero Concentrar poder demais Num cara Que depois vai proibir Outras coisas também Então É um certo dilema E aí Diferentes grupos De diferentes correntes De pensamento Resolvem esse dilema De maneira diferente Uma das coisas Que vários autores apontam É que há muitos riscos Na proibição Primeiro você tem Uma dificuldade muito grande De definir o que é ódio Isso causa Isso dá margem Para um abuso De poder enorme O governo vai definir O que é ódio E obviamente Nunca será ódio A opinião Que venha do lado dele Isso é uma coisa Auto-evidente do governo Geralmente o ódio Só virá da oposição Então por exemplo Hoje a gente tem Uma hegemonia muito grande De determinadas Ideias progressistas No debate público E por exemplo É completamente aceitável Você demonstrar ódio Contra evangélicos Por exemplo Isso não entra No debate hoje Sobre discurso de ódio Isso não leva A prisão de alguém Por discurso de ódio E no entanto Isso não seria também ódio Então quer dizer Por que que vale Para um lado Para algumas categorias E outras não Porque existe Um uso político disso Tem uma outra coisa Também que é interessante Disso É que por exemplo Houve uma resolução Falando do caso Por exemplo Que aconteceu Em relação Ao movimento caro Para os judeus Que é o sionismo Tem uma resolução Da ONU de 75 Que definiu O sionismo Como racismo Então quer dizer O sionismo Que foi o movimento Nacional de judeus Para se proteger Para a formação De um Estado nacional Para poderem se proteger Do antissemitismo Ele foi Depois Definido como Ele mesmo Sendo racismo Quer dizer Uma inversão completa Essa resolução Caiu Caiu uns 20 anos Depois Mais ou menos Mas isso aconteceu Na ONU E o Brasil Voltou a favor Na época Então esse tipo De coisa acontece Então você começa A ver isso É daí que vem Também esse fenômeno De muitas minorias Defenderem a liberdade De expressão Por isso que não é Tão estranho Quando você olha A história Da liberdade De expressão Tem vários membros De minoria Que defendem a liberdade De expressão Mesmo contra A sua própria minoria Porque no final das contas Quem vai definir O que é o ódio É aquela maioria Então essa chance De acontecer Essa reversão De sentido Ela é real E aqui esse exemplo Que eu estou dando Da ONU Não é nem uma hipótese É uma coisa Que de fato aconteceu E aí claro Os ventos mudam E o governo Que protege a minoria Hoje pode parar De proteger Você tem essa sensação Também de produzir Ressentimento e mártir Nesses grupos Você muitas vezes Traz inadvertidamente Uma atenção para a causa Ninguém estava prestando Atenção naquilo Aí você foi lá E proibiu o discurso Aí as pessoas Começam a prestar atenção Você joga essas ideias Para o submundo Onde muitas vezes Elas sobrevivem Sem questionamentos Eu tenho vários exemplos Dessas coisas Mas não dá para entrar Em tudo aqui Por causa do nosso tema Limitado aqui Isso acaba atrofiando Nossa capacidade de contestar Porque a gente também Não tem contato Com essas ideias extremistas Muitas vezes A gente nem quer ter contato Então você acaba Perdendo a capacidade De contestar essas ideias também E talvez o principal problema É que isso acostuma A população Essa ideia de tutela Isso acostuma a população A ideia de que o governo Pode sim definir Que é o papel do governo Definir isso E a escalada autoritária Do governo Sempre começa Pelos impopulares Ele não vai começar Censurando Ou prendendo Alguém que seja Muito popular Ela começa pelo impopular E aí claro Isso aí gera Precedentes Isso aí causa Uma autocensura Isso causa Uma espiral do silêncio Olha Eu escuto hoje De jornalista Que tem medo De criticar Certas instituições Isso não está certo Você tem medo De criticar Uma instituição Numa democracia Medo de criticar Um funcionário público Numa democracia Isso aí É uma coisa Completamente errada É um estado De coisas Que a gente não pode aceitar Então eu queria voltar Aqui para Para essa Provocação Que eu fiz inicialmente De por que Que isso então Tem algum valor O que Que ele está Tentando fazer Quando faz um debate Desse tipo Por que Que isso é importante Para a democracia Se você Analisasse Vamos dizer A conquista de poder De alguns grupos extremistas Eles não vencem Só pelas ideias deles Eles vencem também Porque A democracia Perde legitimidade Então não é só Sabe aquela coisa Ah não foi Não foram eles Que ganharam Fomos nós Que perdemos Sabe quando você Causa a própria derrota É um pouco Uma coisa que É um pouco isso Que acontece aqui Quer dizer Você tem Existe sim Claro a movimentação De grupos extremistas Mas existe também Uma deterioração Da própria democracia De sua própria legitimidade Isso aqui inclusive Explica muito melhor O que aconteceu Na república de Weimar Que foi a república A democracia alemã No pós primeira guerra mundial Até a ascensão De Hitler em 1933 Isso explica muito melhor O que aconteceu em Weimar Do que Do que o discurso Que a gente ouve Atualmente Obviamente que não dá Para entrar no detalhe aqui Mas hoje Existe essa ideia De que O que aconteceu Na Alemanha nazista Foi que Havia muita democracia Aí os extremistas Abusaram da liberdade de expressão E meio que Enfeitiçando as pessoas Por meio da propaganda Levaram as pessoas Para o extremismo Não é isso Que a história diz Você lê autores Como Richard Evans O Eric Weitz Você pega assim Autores Historiadores Da república de Weimar A maioria fala Basicamente o seguinte Nunca Weimar nunca conseguiu Conquistar O coração das pessoas As pessoas não queriam A democracia Não havia legitimidade Para a democracia Naquele momento Na Alemanha Então assim Claro Tem um milhão de razões Isso seria só Uma sumarização Muito mais próxima Do que culpar Um excesso de liberdade de expressão Tipo Ah já vimos o que aconteceu Com o excesso de liberdade de expressão Mas não foi isso que aconteceu E aqui eu me coloco assim Abertamente mesmo Se alguém tiver Alguma referência De historiador Que coloque essa versão Adoraria ler Estou aqui para ser Para discordarem de mim mesmo Mas não é isso O que a gente vê Pelo menos nos livros Com os quais eu tive contato E a democracia Ela demanda legitimidade Ela demanda o tempo inteiro Essa força moral Que impele a gente a defender Porque se a democracia A gente sempre fala isso A democracia precisa De uma sociedade civil forte É, precisa Então para isso A gente precisa valorizar a democracia A gente precisa querer A gente precisa querer Defender a democracia A gente precisa ter Essa convicção De que Pô Olha que bom esse lugar aqui Olha que boa essa democracia Olha como isso é melhor Do que qualquer outro regime alternativo Então Vale a gente lutar por isso aqui E para que a gente tenha Essa convicção A democracia Ela precisa cumprir Essa sua promessa de liberdade Ela precisa ter critérios justos Não funciona bem Se um lado do debate Acha que O debate está enviesado Para proteger o outro lado Se as ideias extremistas De um lado Podem ser ditas Mas as de outro lado Não podem ser ditas Isso não funciona bem As pessoas começam a pensar Peraí Estou achando que essa democracia Está favorecendo um lado Ela não está mais aberta para mim Talvez eu tenha que pensar No outro tipo de regime Vocês percebem Como essa Essa perda de legitimidade Vai acontecendo Quando você começa A se intrometer No conteúdo do discurso Que pode ser dito Então ela precisa ter Essa ideia De uma abertura De ideias a todos Com uma expectativa Com essa expectativa De que todos nós Tenhamos De se a gente quiser Se engajar Se a gente quiser conversar Se a gente quiser Promover as nossas ideias A gente tem assim Essa abertura Sem auto-censura Sem medo de ser silenciado Para poder mudar Os rumos da democracia É daí que vem Essa legitimidade Essa força moral Então se ela começa A interferir na regulação Dos discursos Ela invariavelmente Vai começar a ser arbitrária A cometer ali Um daqueles riscos Que a gente começou antes Ela vai parecer autoritária E assim ela vai começar A minar a própria legitimidade Então essa ideia De como que É uma coisa meio paradoxal Que você libera O discurso extremista Você aceita o direito De mesmo extremista Falar o que pensa Para proteger a democracia Isso é uma coisa Meio paradoxal Mas é uma espécie de gambito O gambito é aquela coisa Do xadrez Que você sacrifica Uma peça Para obter uma vantagem depois E na verdade Sacrifício Nem é um sacrifício Porque é um sacrifício temporário Porque você está obtendo Uma coisa melhor depois Então a ideia aqui É mais ou menos essa Como se fosse um gambito Você deixa Você confere a liberdade De expressão Para o extremismo Eu coloquei ali pacífico Porque obviamente Quando a gente fala De discurso Como se a gente está falando No âmbito do discurso Quando ele passa Para a incitação Aí deixa de ser expressão Passa a ser incitação E aí tem que ser limitado mesmo A violência Não pode ser tolerada De maneira nenhuma E inclusive O uso da violência Para limitar a expressão Alheia também Com mais ênfase ainda A gente tem que Coibir esse tipo de violência Para proteger A expressão dos outros também Então se confere Essa liberdade de expressão Para o extremismo Para evitar esse tipo De arbitrariedade E isso reforça Uma percepção geral De que a gente vive Num país livre mesmo A gente é dono disso E esse regime Merece ser defendido Além disso Além de ser esse gambito Isso também demonstra Uma profunda confiança Na sociedade E é engraçado isso Porque a gente fala Precisa ter uma sociedade Civil forte Precisa ter uma As pessoas precisam Se engajar na democracia Precisa votar Tirem seu título de eleitor Participe da democracia Mas parece que a gente Não é dono realmente Da democracia Porque você tem Uma casta superior E talvez eu acho Que esse seja Vamos dizer O problema A premissa filosófica Fundamental Que causa Esse desencaixe Do Brasil Com a liberdade de expressão Talvez esteja aí É que é sempre esse problema De uma casta superior Que acha que pode definir O que a gente tem Que consumir O que a gente tem Que poupar O que a gente tem Que fazer Onde a gente tem Que ir Onde você pode ir O que você pode falar O que você não pode falar O que você pode ler Por que existe Uma casta superior Se alguém vai proibir Por exemplo Um vídeo No Youtube Ou em qualquer lugar Que seja Vai proibir um livro A pessoa que está lá No judiciário Onde esteja Ela não teve que ver Para proibir Por que essa pessoa Pode ver E o cidadão comum não E qualquer outro indivíduo não O que essa pessoa tem Precisamos ir fechando Só para ir passando Já estou fechando aqui Desculpa Então assim Eu acho que se a gente Quer defender A democracia Eu acho que não há Outra forma De a gente resgatar Essa premissa fundamental Que é essa confiança Na sociedade E na liberdade das pessoas De poderem acessar A informação que elas quiserem De lerem Pensarem E dizerem o que quiserem Obrigado Desculpa aí A inflatrose Que isso Eu que peço desculpa Por interromper Mas senão a gente Depois não vai ter tempo Para fazer o bate-papo Marinho Está contigo Boa tarde Boa tarde senhoras e senhores Estou aqui em Porto Alegre Amo essa cidade Trazer para cá Para participar Boa tarde Que bom voltar a Porto Alegre Há quatro anos atrás Dia 8 de abril de 2018 Eu tive a pior notícia Da minha vida Meu pai faleceu E eu estava aqui em Porto Alegre Eu vinha para esse evento Que eu adoro Encontrar amigos da liberdade Que eu amo E conviver com essas pessoas No último domingo Ao chegar No hotel Dos palestrantes Do evento Foi o mesmo hotel Que eu recebi a ligação Da última vez Que meu pai me ligou Se essa cidade Esse estado Já era especial Ele se tornou ainda mais especial Porque eu lembrei claramente Que a última vez Que meu pai falou comigo Foi aqui em Porto Alegre A gente vai percorrer agora Uma história importante Essencial Necessária E citada várias vezes Por vários palestrantes Nós vamos falar Do inquérito Das fake news Nós vamos falar Daquilo que o STF Tem violado Todos os dias De maneira clara Absurda Inconstitucional Ilegal Canalha Até Cuidado né Não pode falar demais Com relação Ao que acontece Naquele processo A primeira pergunta Que se faz A primeira pergunta Que se faz É Nós temos Presos políticos No Brasil Temos pessoas Que são presas Políticas Nesse país Temos pessoas Que são presas Pelo simples fato De criticarem Aquela casta Que se sente superior Essa é uma pergunta Importante Necessária O artigo 5º Da constituição Vai ser muito claro E vai dizer Que é livre A expressão Da atividade Intelectual Artística Científica E de comunicação Independentemente De censura Ou licença Essa é a base Da nossa norma fundamental Essa é a base Da nossa norma legal Uma coisa importante Que Bastiat Frederico Bastiat Diz É que a vida A liberdade A propriedade Não existem Pelo simples fato De os homens Terem feito leis Ao contrário Foi pelo fato De a vida A liberdade E a propriedade Existirem Antes Que os homens Foram que levaram eles A fazer leis Nesse contexto Senhores Nós temos aqui Os supostos defensores Da constituição E que eu posso dizer Para vocês Que isso é Fake news Nesse contexto É importante ser dito Que a vida E a liberdade E a propriedade Devido ao processo legal E claro A liberdade De expressão Essas são as instituições É muito comum A gente dizer o seguinte Rodrigo Que absurdo Você está criticando A instituição STF O STF É um órgão O executivo É um órgão O legislativo É um órgão Instituições São vida Liberdade Propriedade Devido ao processo legal Estado direito Liberdade de expressão E o que o STF Faz hoje É violar as instituições Todos os dias Vamos caminhar juntos Eu e você Vamos participar Da história Que acontece Nesse inquérito Vocês viram a citação Deles várias vezes O inquérito é ilegal O inquérito é inconstitucional Mas vai ser a primeira vez Que eu vou passear Junto com vocês Nessa história Eu não tinha participado Dela ainda Eu não tinha vivido Com tantos detalhes Como a gente vai ver agora Todo mundo lembra Dessa reportagem Foi em 2019 Esse maldito inquérito Foi criado em 2019 Para criticar O membro de poder Algo que o Imprensa Livre Tem obrigação de fazer Algo que o Imprensa Livre Precisa fazer Todos os dias E ela tinha a ver Com amigo do amigo Do meu pai Ela tinha a ver Com o presidente da época Do Supremo Tribunal Federal E claro Exporia Esse senhor E esse senhor Para se defender Ele cria Uma ideia Muito clara De fake news Ele não só faz O momento Mas ele cria Um inquérito Fundamentado No artigo 42 Do regimento interno Do Supremo Tribunal Federal Todo mundo sabe O que diz Esse artigo Ele diz o seguinte Se houver crimes Dentro do Supremo Pode abrir o inquérito Aí eles interpretaram O seguinte Qualquer coisa Que se falar Contra o ministro Do STF Da Suprema Corte Pode ser aberta o inquérito Foi isso que foi dito Nesse momento O inquérito Foi aberto De ofício De ofício Sem qualquer participação Do Ministério Público Que é Segundo o nosso Ordenamento jurídico Segundo a nossa Norma fundamental O Ministério Público Que não participou Em nenhum momento Desse inquérito Até esse momento E mais Há uma coisa Muito interessante Na ideia do direito brasileiro Que você não sabe Quem será o juiz Que vai ser responsável Pelo seu caso Você não tem a mínima ideia De quem será o juiz Meu caro amigo Marcel Von Ratter De quem será A pessoa que será Responsável pelo seu inquérito Ou pelo seu processo Só o Toffoli Teve uma vantagem imensa Para dizer Eu quero o meu amigo Meu grande amigo Alexandre de Moraes Será o relator Do inquérito Eu vou escolher A dedo Porque eu sou o presidente Eu posso fazer isso E dá tudo certo Se qualquer um de nós Conseguíssemos direcionar O inquérito Ao nosso favor Isso seria fraude Se qualquer um de nós Direcionasse o inquérito Para o juiz Que eu queria Que fosse o meu juiz Isso seria fraude Seria crime Seria estelionato Artigo 171 Da Constituição Vantagem indevida Mas como o ministro do STF Pode fazer isso Não há problema Não há questionamento Em relação a isso Nesse momento Nós vamos ter um inquérito Instalado Em que o próprio Alexandre de Moraes É o acusador Porque ele faz a função No Ministério Público Ele é a vítima Porque são os ministros Que são os vitimados Da situação E ele julga Não há nada mais absurdo Dentro do devido processo legal Do que ter alguém Que acusa É vítima E julga ao mesmo tempo Nunca antes Na história desse país Isso havia acontecido É a primeira vez Que acontece Na história desse país A procuradoria Raquel Doge Requereu o arquivamento Do inquérito Por motivos óbvios Ora É Somente O Ministério Público O titular da ação penal E o Ministério Público Entende Que não há Nenhuma ação A ser desenvolvida Não há nada A ser feito Nesse caso Deixa as pessoas Falarem o que quiserem O próprio Alexandre de Moraes Uns dois anos antes Tinha dado Tinha dado uma fala Que disse É bom que a sociedade Fale o que ela pensa É bom que ela critique É bom que seja questionado Só que quando é contra ele Ele muda de ideia Quando é contra ele Ele inverte Aquilo que seria necessário Para se proteger O novo procurador Que é escolhido a dedo Augusto Aras Valida o inquérito Ele diz Não Ok Ele valida o inquérito Até chegar nos bolsonaristas Quando chega nos bolsonaristas Ele muda de ideia Ele muda de ideia E diz o seguinte Apesar disso Ele altera o escopo E ele fala somente o seguinte Isso em 2020 já Estamos em 2019 Estamos indo para 2020 Em 2020 Nós precisamos apenas de balizas Para que o objeto do inquérito Das fake news Não seja um objeto que caiba A todas e qualquer pessoa Porque para quem não sabe Eu tenho o fato E depois eu tenho o inquérito Não existe no ordenamento jurídico A possibilidade de ter o inquérito Aberto o tempo todo Isso é inconstitucional É ilegal É absurdo Aí tu imagina Todas as palavras ruins Que eu poderia dizer Porque se o STF eu vi Pode ser que eu tenha problema Nessa sequência Você vai ter Chega Começa a chegar do outro lado Começa a chegar no cara Que eu nunca ouvi falar Até esse momento Eu não sabia quem era esse cara Eu nunca tinha ouvido falar Nesse cara Na minha vida Eu descobri A época que eu estava Inclusive em Brasília Junto com o Marcel Que ele era Um blogueiro bolsonarista E foi muito engraçado Porque todo mundo Que criticava Lá quando abriu Em março de 2019 Conta a revista Cruzué Gabriel Todo mundo que criticava A revista Cruzué Mesmo alguns liberais 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 Criticaram E disseram o seguinte Agora é bom Esse inquérito Eu não gosto Eu não gosto Os parlamentares Que brigaram Por isso É para isso Que eles são protegidos Exatamente na nossa Democracia Ser representado Por essa situação Em 14 de fevereiro de 2021 Hesse dado um tiro E matado alguém Num vídeo O vídeo ficou lá colocando Dois dias depois Alguém foi preso Cara É completamente legal isso Qualquer jurista Diz assim Isso é loucura Isso é um absurdo Isso não fica em pé E o pior A Câmara dos Deputados Autoriza a prisão Aí foi esse rapaz Está aqui Esse meu amigo querido Está aqui Ele foi à tribuna E disse O Marcel está defendendo O Daniel Silveira Não O Marcel estava defendendo A liberdade de expressão Ele estava defendendo O direito de alguém Defender idiotices Que essa é a base Da ideia De liberdade de expressão Repito Liberdade de expressão Não é ouvir aquilo Que se gosta E depois Esse senhor ficou preso Nove meses Em regime fechado Senhores Nove meses Em regime fechado Eu vou dar dois segundos Para vocês pensarem Quantos latrocidas Homicidas Estupradores Quase não ficaram na prisão Ou se apresentaram E foram soltos Um deputado federal Que tem um nível De proteção maior Passou nove meses Preso Certo? Pense agora Precisa ter um pouco De raiva Eu não posso falar O que eu penso Porque eu posso ter problema Mas vocês pensam Junto comigo Nessa sequência Tem outro detalhe O Supremo é feito Para quem tem foro E o foro É o da vítima Nunca é o do acusador Certo? O foro Perdão O foro é de quem comete O crime Nunca o da vítima O senhor Oswaldo Eustáquio Esse pessoal todo Que está ali Eles não são parlamentares Eles não são deputados Eles não são senadores O foro deles Não é o STF Nunca foi Eles não tem esse grau De responsabilidade E eu tenho mais uma violação Nesse inquérito Mais uma E aqui eu coloco Para vocês um exemplo Um acusado De homicídio Esse senhor aí Matou a esposa Por uma discussão Completamente banal Com cinco tiros Cinco tiros Ele foi solto No dia seguinte Foi solto No dia seguinte Na sequência É importante ser dito Desde a expedição Do diploma Os membros do Congresso Nacional Não poderão ser presos Salvem flagrante delito Por crime inafiançável Nesse caso Os autos serão Submetidos Dentro de 24 horas A sua respectiva Para que pelo voto Na maioria Ressalve a prisão Animado ali fora Vou continuar Na sequência Você me diz aí Pedro Vamos Consegue? Pode seguir Pode seguir Vamos lá Para finalizar Nós vamos ter um inquérito Nós vamos ter um momento Do inquérito Que vai chegar No seu ápice Vai chegar no seu final Vai chegar no seu momento Sublime Em 18 de março de 2022 O Telegram é suspenso No Brasil No momento da suspensão Do Brasil Ele foi feito Por suposto descumprimento De uma decisão judicial Nesse momento Nesse momento Pessoal Se for contra o Moro Ou a favor Essa é a pior Tipo de manifestação Que existe Mas Enfim Na sequência Se for a favor É ruim Porque atrapalha Se for contra É ruim Porque é um idiota fazendo Então sempre é ruim E o pior É a gente dar corda Pessoal O melhor é a gente voltar A tocar E trazer a vida Para frente Tá Todo e qualquer brasileiro Todos os brasileiros Nesse inquérito Tiveram uma surpresa Uma sexta-feira Do nada Sem ninguém esperar Todos os brasileiros Tiveram um susto tremendo Sabendo que Se fossem usar o Telegram Usado por milhões de pessoas No Brasil Poderiam vir a pagar Cem mil reais de multa Todos nós Poderíamos ser punidos Caso usasse o Telegram E eu uso todo dia Eu provavelmente seria alguém Que seria o preso Ou putado Por pagar esse valor Além disso A razão do bloqueio Não foi porque tinha Pedofilia Até tem Deve ter O WhatsApp também deve ter Certo? A razão do bloqueio A vida também deve ter Um restaurante Com pessoas conversando Pode ter também Já A ministra Damares Fala isso muito O que tem de problema Imposto de gasolina Em relação a violência E pedofilia É o que não está No gibi Isso não impede De fechar todos Os postos de gasolina Do país Não vai acontecer isso Nessa conta Houve um bloqueio Claro Do Telegram Desse senhor Alan dos Santos O Alan não é Extraditado Para fora dos Estados Unidos O Alan não é Extraditado Para fora dos Estados Unidos Porque lá Não há crime de opinião Não sei se vocês sabiam disso É proibido nos Estados Unidos Isso é crime de opinião Você não tem uma previsão legal Contar isso E lá ele não pode Ser retirado Ser retirado do país Essa decisão foi Modificada E alguém comemorou Ah Rodrigo Vou comemorar a decisão Porque agora O Telegram cumpriu a decisão Eu digo para vocês Ou cumpria Ou morria Ou cumpria Ou tinha arma na cabeça Não teve opção Não há o que se comemorar Numa decisão como essa Esse inquérito violou Senhores Diversas garantias Estado de Direito Devido ao processo legal Liberdade de expressão Muitos criticam Esse inquérito Dizendo que gostaram Porque ele acabou batendo Naquelas pessoas Que você não gostava Muita gente elogiou Porque acabou batendo Naqueles que eles achavam Detestáveis E é exatamente isso Que é triste Nessa ideia E aqui eu deixo uma frase E eu acho que serve Para esse pessoal Que está aí fora Quando os nazistas Foram buscar Os comunistas Eu fiquei em silêncio Eu não era comunista Quando eles prenderam Os sociais democratas Eu fiquei em silêncio Eu não era um social democrata Quando eles vieram Buscar os sindicalistas Eu não disse nada Eu não era um sindicalistas Quando eles buscaram os judeus Eu fiquei em silêncio Eu não era um judeu Quando eles vieram me buscar Já não havia ninguém Que pudesse protestar Esse pastor Que disse isso Que defendeu essa frase Ele podia complementar Com Thomas Sowell Que vai dizer a seguinte frase No final A liberdade custou E custou muito sangue Para permitir Que esses idiotas Que estão aí Deixando claro Pudessem derramar Muito sangue E sofrimento Para ser renunciado Para uma retórica tão barata Muito obrigado Obrigado Marinho Passo agora a palavra Para a Marise Agora vai falar a socióloga E o mais interessante É que eu preparei Essa palestra Exatamente sobre O projeto epistemológico Da esquerda E o que isso tem a ver Com o nosso problema atual Sobre liberdade de expressão Bom, eu tenho muita dificuldade De falar sobre consenso Então quando me convidaram Para falar sobre liberdade de expressão Eu admito que não fiquei Muito entusiasmada Não imaginaria Que teria uma manifestação Bem na hora Que eu iria falar E também Eu imaginava Que eu poderia aqui Começar a minha Explanação Falando que Está aqui Dentro da PUC Talvez um consenso Um tanto geral De que A liberdade de expressão Não só é importante Mas ela é fundamental Para que exista Uma sociedade Democrática Para que a gente Possa ter um bem-estar Por que? Porque para liberais Existe uma certa ética De aperfeiçoamento Implícita Em uma sociedade liberal Em uma sociedade aberta Que parte principalmente Da valorização De que a gente pode Conhecer verdadeiramente E principalmente Reconhecer Também que a gente Pode falhar Que a gente pode Mentir Por exemplo Que a gente pode Estar errado O que provavelmente As pessoas que estão Fora daqui Não Absolutamente Não pensam sobre isso Absolutamente Não passam Pela cabeça delas Que elas podem estar erradas Absolutamente Não passa Pela cabeça dela Que elas precisam Ouvir o outro Absolutamente Não passa Pela cabeça delas Que o espaço público Realmente Precisa ser plural E que realmente A gente a partir Da discussão racional Possa acessar a verdade Mas esse É um fundamento Da sociedade liberal Esse é um fundamento Dos liberais Nós liberais Partimos Partimos de dois Pressupostos Teóricos Sobre por que A liberdade de expressão É justa A gente pode considerar Que a liberdade de expressão É justa Porque ela é Categoricamente Correta Porque ela é Categoricamente Ética Porque isso é uma Questão deontológica A priori É a frase do Voltaire Que é super batida E bem Um pouco cafona Mas representa bem Esse lado Deontológico Da liberdade de expressão Eu não preciso Concordar com o que você Pensa Mas eu vou defender Exatamente a liberdade de expressão Até o fim Ou seja Não importa as consequências Da liberdade de expressão Não importa o que vai Acontecer É certo E por ser certo Eu vou Então proteger Este princípio Civilizador Da sociedade liberal Mas também Os liberais Eles podem Empiricamente Observar a realidade E perceber Que hipoteticamente Impedir a liberdade de expressão Causa problemas Ou ainda Ele pode reconhecer Empiricamente Que permitir A liberdade de expressão Produz uma sociedade Que conhece muito mais Que se aperfeiçoa muito mais Em que os indivíduos Estão mais livres Em que os indivíduos Estão mais satisfeitos Então existe aí Pelo menos Um pressuposto Em ambos De que é possível Conhecer E que o conhecimento Está disponível Inclusive Pela razão racional Então esses dois liberais Por mais que eles partam De dois projetos De liberalismo diferentes Dois projetos Epistemológicos diferentes Eles concordam Em três fundamentos Primeiro A verdade existe Segundo A verdade pode ser Conhecida objetivamente Terceiro A verdade pode ser Conhecida pela razão E a razão nos une Como uma condição humana Pois todos nós Podemos igualmente Independente de raça De gênero De lugar de fala Nós podemos conhecer a verdade Este é o projeto Político liberal Que antes de um projeto Político É um projeto De conhecimento Que eu gostaria De dizer que Infelizmente Ele está Ameaçado E a prova E a prova disso É exatamente O que está acontecendo Lá fora A crença Que a pluralidade E a discussão E a crítica E a possível discussão Entre os diferentes Possa acessar Uma verdade Possa nos trazer Benefícios É uma crença Inclusive muito Otimista E idealista Dos liberais Mas que Claro Eu continuo Defendendo Mesmo sabendo Desse otimismo Mas eu preciso Infelizmente Trazer a notícia Para vocês De que Esse pilar Ele está Completamente comprometido Por dois motivos Um motivo O senso comum Relativista Sim A verdade Ela não é imposta Para a gente Como uma realidade Enfim Que simplesmente Se impõe Se mostra Na verdade Desde a filosofia Antiga A gente sabe Que não se trata De saber De reconhecer Que a verdade existe Se trata De inclusive Especular Sobre como conhecer A verdade é difícil Existe um caminho E inclusive A nossa sociedade Ela se desenvolveu Intelectualmente Porque permitiu Diversas discussões Sobre esses caminhos Do conhecer Sem abrir mão Sim Do objetivo final Que é a verdade Mas o relativismo Ele relaxa A possibilidade De metodologicamente A gente conhecer Com critério A gente conhecer Então Baseado Num conhecimento Sistemático Na ciência Que tem pessoas Que enchem a boca Para falar de ciência Eu encho a boca Para falar de ciência Pois sim Eu acredito Sim na ciência A ciência Que inclusive Está diretamente Ligada Com a Emergência Da sociedade Moderna E por isso Com a emergência Da sociedade liberal Pois bem O princípio De liberdade de expressão Importa para essa sociedade Que acredita Que a partir Da liberdade de expressão A gente pode conhecer A gente pode ir além A gente pode crescer A gente pode progredir Mas Hoje Há uma certa Uma certa ideia De que essa verdade Ela não pode ser alcançável Não só pelo relativismo Mas principalmente Por algo pior Do que inclusive O relativismo O pressuposto Que vem sim De um projeto Antiliberal Antimoderno Marxista E que tem Desdobramentos De que entre o sujeito E a realidade Existe apenas algo A ideologia Que entre o sujeito E a realidade Não existe a possibilidade De conhecer Do sujeito Que conhece Conhecer a realidade Não há essa possibilidade Há simplesmente Um interesse ideológico Que é Materialmente Historicamente Estabelecido Por um sujeito Interessado Logo Neste contexto A partir desse pressuposto A liberdade de expressão Ela não faz mais sentido Porque simplesmente A expressão Não é sobre a busca Da verdade A expressão Se torna Uma arma política Não se trata Mais de conhecer Se trata Simplesmente De fazer Um se calar E eu poder falar Eu conseguir Reconhecer O que é ideologicamente Compatível E o que não é E é a partir Desse projeto Que entende Então que Por exemplo O problema Do conhecimento De Platão Não é Genuinamente Um problema Filosoficamente A ser perseguido Por aqueles Que querem Conhecer a verdade É na verdade Uma solução Pragmática De um sujeito Interessado E que está Vinculado Materialmente A sua classe Este é um dos Grandes pressupostos Que regem Mesmo que implicitamente Uma verdade Uma condição Que nós vivemos Hoje No debate público De que a verdade Ela não existe Ou ainda Que ela é relativa Mesmo que De maneira Contraditória E que ela pode Inclusive Ser subordinada Pelos discursos E pelos interesses Políticos Ou ainda Pior Que simplesmente Entre o sujeito E a realidade Existem apenas Interesses ideológicos Eles querem Fazer vocês Acreditarem nisso Eles querem Fazer vocês Acreditarem Que não existe Pluralidade Existe hegemonia E que a solução É uma conta hegemonia Mas eu reforço Aqui pelo menos Na minha fala De que Eu ainda acredito Num projeto liberal Eu ainda acredito Nesse projeto De sociedade aberta De sociedade livre De uma sociedade Que a partir Da liberdade de expressão Está realmente Disposto A reconhecer A demarcação Entre o que é O verdadeiro E o que é falso E deixar Então Em aberto Sempre Exatamente O que a gente Considera ser verdade Aberto para possíveis Revisões Porque a nossa sociedade Não só a partir Do pilar de liberdade De expressão Mas a partir De todos os outros Pilares que fundamentam O liberalismo E a democracia Que não são tão simples Não são orgânicos Não são naturais Essa sim Essa sociedade Está disposta a conhecer E a se corrigir De maneira perpétua Obrigada Obrigado Obrigado Marise Obrigado Rodrigo Obrigado Gustavo Eu prometo a vocês Que essa confusão Ali fora Não foi encomendada Tá pessoal Isso só reforça O quão pertinente É o tema desse ano Para falar sobre Liberdade de expressão Falar sobre tolerância E o futuro Da tolerância E aparece na prática Aqui vozes Tentando calar O debate livre A gente tem tempo Aqui para uma pergunta Cinco minutinhos Para cada um Pelo adiantado da hora Eu queria saber De vocês E pode ser Dentro do espectro De visão De cada um Que cada um Trouxe hoje Da sua apresentação Seja moral Filosófico Até jurídico O que que vocês Vislumbram De cenário Para os próximos anos Em relação A tolerância E essa abundância De informação Que por um lado Pode trazer Uma liberdade de expressão Maior Mas ao mesmo tempo A gente vê casos Como esse Onde as pessoas Usam disso Para tolher A liberdade alheia Pode começar Marinho Boa tarde De novo agora Foi animado Foi animado o momento Animada a situação Eu li um livro Nesse último tempo Do Clube Ludovico Que é Ame seus inimigos O maior sonho Daquelas pessoas Que estão ali Eu acho que é o ex-ministro Moro Que está lá fora Não é isso? O maior sonho Das pessoas Que estão se manifestando Contra o Moro É exatamente Que todo mundo Saia daqui E vá dar atenção A eles Esse é o maior sonho Porque quando a gente Usa as mesmas armas Que pessoas como essas Que estão aí usam Nós acabamos olhando Para o precipício Como diria Nietzsche Na hora que eu olho Para o precipício O precipício Acaba olhando para a gente E tem um ponto importante Nesse livro Que é trazido É que não adianta A gente inflar Inflar a intolerância Inflar aquilo que se divide Inflar aquilo que não se converge Ah Rodrigo Aí vou ter lá O ditame do Karl Popper Quem tolera o intolerante Não adianta a gente Odiar essas pessoas Não adianta a gente Não tentar Entender até mesmo O grau de frustração Que alguém tem Para vir a parar sua vida E parar um evento E conseguir atrapalhar isso Isso não vai fazer Uma diferença na nossa vida Isso não vai ser Algo que vai acrescentar em nada Não vai ser Algo que vai agregar em nada O que a gente pode fazer É tolerar Ah Rodrigo Eu não consigo tolerar O Arthur Brooks Nesse livro diz assim Pois finge Finge que tolera Né Se esforça O Santo Agostinho Dizia uma frase Muito legal Que ele dizia assim Alguém chegou para ele Diz assim Eu não acredito Na missa mais Eu não acredito em Deus Não acredito na igreja Mas eu sou católico E o Santo Agostinho dizia Vá à missa Participe do rito Participe daquele momento Pode ser que você Fingindo Você consiga entender A misericórdia divina Eu acho que a ideia Que você pode trazer Para essa situação é Vamos ser inteligentes Para não dar palanque Vamos ser inteligentes Para não valorizar isso Vamos ser inteligentes Para tolerar Exatamente Nós temos um ano Absolutamente difícil Um ano Absolutamente polarizado Nós Líderes da liberdade Nós Pessoas que acreditam Na liberdade de expressão Temos uma missão Esse ano Uma missão gigantesca Esse ano De não sermos agentes Da intolerância De não sermos Agentes da discórdia De não sermos O agente da violência Nós temos uma missão Esse ano De estar claramente Defendendo aquilo Que acreditamos Com muito respeito Com muita educação Com muita gentileza É possível ser Duro Ser firme Sendo educado E gentil É possível ser Inteligente Agregador Pacificador Mesmo sendo firme E isso pode ser feito Com extrema gentileza E se eu tenho um recado Para deixar Principalmente O que aconteceu agora É Tente sorrir Para o seu adversário Tente Conversar Com o seu adversário E tente Firmemente Ser Um liberal Desavergonhado Ao que eu falei No Instituto Atlantos Sem ser chato Sem ser chato E entendendo claramente Que nós podemos E vamos mudar A realidade desse país Esse é meu oitavo fórum Quando eu estava aqui Em 2011 Que foi a primeira vez Que eu vim aqui O Marcel estava aqui Ele não lembra Mas eu acho que ele estava aqui Sete anos depois Eu e o Marcel Em 2019 A gente estava montando A liderança Do primeiro partido liberal Na Câmara dos Deputados Ele era o deputado Líder E eu era o diretor legislativo Nem nos meus melhores sonhos Eu imaginei Que nós pudéssemos Ter gente Como o Marcel A primeira grande exportação De um gigante liberal Do Rio Grande do Sul E essa mudança Fez com que eu atualizasse As minhas utopias Se é possível A gente ter tanta gente Que pode mudar a realidade Cabe a cada um de nós Fazer isso Na nossa casa Na nossa rua No nosso bairro Na nossa cidade Eu conclamo a vocês Para se apaixonar Pela liberdade Ela tem um pressuposto Belíssimo E ela pode mudar o país E vai mudar o país Que eu acredito Profundamente nisso Obrigado Marise Passo para ti Olá Pois bem A tolerância Ela é Não a bondade humana Ela é um Vamos dizer assim Um instrumento civilizador Que parte de um pressuposto Que precisa ser o pressuposto Dos liberais Não porque precisa No sentido Do dever ser Da questão ética Mas é porque Entenda Que o liberalismo Antes de ser Uma agenda política Antes de ser Uma ideologia É antes de tudo Um projeto De conhecimento Onde está Inserido A possibilidade Então De a gente entender Que é possível Conhecer Através do indivíduo Racional E é Na conta Inclusive Desse projeto Moderno Do qual o liberalismo É sim Digamos A filosofia Mais As teses Individualistas Liberais É a filosofia Mais Historicamente Mais importante Deste período É a partir Do liberalismo Que nós temos A possibilidade De um projeto Científico Então hoje Quem Enche a boca Para falar de ciência Mas parte do pressuposto De que a verdade Não pode ser conhecida Ela não está fazendo Ela não só está se contradizendo De maneira ignorante Ela está mentindo Que ela realmente Está comprometida Com a ciência Só que Claro Isso parte De um pressuposto De que Bom A gente entende Que os indivíduos Eles são diferentes A gente parte Do pressuposto De que Não existe Uma hegemonia Não porque Bom A gente não possa Reconhecer Que existem Sim Quantitativamente Ideias Que estão Com mais Representatividade Na sociedade Não é que A gente não consiga Mensurar isso Mas é porque A gente não parte A gente parte Do pressuposto Que a hegemonia Nem é possível Porque o indivíduo É livre Inclusive Para ser diferente Então por isso A tolerância Ela foi adotada A tolerância Tendo em vista Que é impossível Estabelecer Um projeto Político Hegemônico Que submeta Todo mundo A uma ideia Eu então Entendo que A tolerância É o caminho Viável Logo gente Essa ideia De hegemonia E contra hegemonia Seja de direita Ou de esquerda Aqui sinto muito Ter que usar Esses termos Às vezes Um tanto ultrapassado Em que muitos De vocês Não se reconheçam Não faz sentido Para o projeto De conhecimento liberal Para as premissas liberais Eles até podem Tentar Estabelecer Uma contra Hegemonia De esquerda Diante O status quo Que na realidade Ainda É sim Muito Da herança Que os liberais Então Do mundo moderno Que os liberais Entre o século XVII XVIII XIX Deixaram para a gente Que é o estado de direito A divisão dos seus poderes As próprias instituições De regras informais Como a tolerância E a liberdade de expressão Mas é isso que eu gostaria De falar Hoje Deixar como Como o resultado Digamos Ao que eu entendo Ser o problema Da liberdade de expressão Hoje No século XXI Se no século XIX O Stuart Mill Estava tentando Estabelecer as regras Do jogo Deste novo Espaço público Onde as pessoas Podem discutir Sobre os caminhos Da política Os caminhos Do estado Hoje o problema Não é mais esse O problema Vai muito além disso O problema É um problema Como eu disse Epistemológico O problema É um problema Que no século XXI Existem pessoas Que estão Sim Dispostas Não a conhecer Mas a lutar Com os discursos Lutar com as palavras Então Eu concordo Marinho Que a gente Tem que continuar Sim com o nosso projeto Que é Sim da possibilidade De consenso Por meio da razão Que é sim Um projeto Que pode vir a ser Sim pacificador Mas Reconhecendo também Quem é o nosso inimigo Que o nosso inimigo Ele não está partindo Dos mesmos pressupostos Que a gente Obrigado Marise Maltachi Então Para finalizar Três minutinhos Vai deixar Vamos Jogo rápido aqui E Eu acho que Realmente assim A gente vê que o tema O tema não podia ser melhor E Às vezes Debatendo com algumas pessoas Eu sempre Ouço assim Ah Mas Já se fala tanto De liberdade de expressão Já tem tanto vídeo no Youtube Já tem tanta conversa Sobre o tema E A verdade é que Na minha opinião A gente não conversa o suficiente ainda Eu acho que Se a gente for ver Por exemplo O trabalho que o movimento liberal Fez na liberdade econômica Por exemplo O que a gente fez De conscientização De produção de livro O que foi trabalhado Nessa área específica De liberdade econômica Se a gente compara Com outras liberdades Por exemplo Liberdade de expressão Tem muita coisa Para ser feita ainda Determinados argumentos De limitação À liberdade de expressão Por exemplo Tem de se proibir Fake news Ou tem de proibir Discursos contra a ciência Ou discursos contra a democracia Ou contra discurso de ódio Eu acho que Esse tipo de argumentação Que é uma argumentação falsa Na minha opinião A gente precisaria ter Vamos dizer Treinar melhor Nas respostas A esse tipo de ataque À liberdade de expressão Eu acho que Esse é um trabalho Que ainda não é feito Que a gente poderia fazer E a gente precisa falar mais De liberdade de expressão E a segunda coisa Que eu queria falar Para encerrar É que Quando a gente defende A liberdade de expressão E a gente reconhece Que é no momento Em que a expressão Passa para a violência Passa para a agressão física Que é nesse momento Que o problema surge Que esse é o momento Da gravidade A gente tem que estar Muito atento a esse momento Se a gente for ver Na história De algumas democracias Inclusive na democracia De Weimar Houve uma passagem Para a violência física Que foi pouco percebida E foi muito tolerada Então se a gente Quiser assim Qual é o indicador Se eu tivesse que apontar Um indicador De vamos dizer De saúde da democracia É isso É o nível de violência Em especial A violência política Então isso sim É inaceitável Isso sim É completamente Vamos dizer Inaceitável E a gente precisa Estar sempre consciente De quando realmente A coisa sai da expressão E passa para a agressão De fato Obrigado Rodrigo Marinho Gustavo Maltach Marisa Schons Muito obrigado Pela participação Hoje no painel E seguiremos Defendendo a liberdade Adiante Obrigado pessoal Obrigado